Lô, bom dia pra você. A coletiva já começou por aí, Lô? Bom dia, pessoal. Não, a gente tá esperando. A coletiva deve começar daqui a pouco. A gente tá esperando o ministro Flávio Dino chegar, mas a sala tá lotada. A imprensa toda, claro, tá aqui presente. Todo mundo quer saber, afinal, que operação foi essa? O que aconteceu? O que motivou? É outra pergunta que a gente quer saber também sobre a federalização, como vocês estavam conversando agora. E uma coisa é clara, desde que tomou posse no primeiro dia já, o ministro Flávio Dino disse que isso era uma obrigação do Estado brasileiro descobrir tudo que envolve a morte de Marielle Anderson. Ele prometeu que isso ia acontecer. E agora, no começo do mês também, ele disse que havia um avanço nas investigações. O resultado é o que a gente tá vendo hoje, essa operação deflagrada hoje cedo, que já prendeu uma pessoa e já convidou outras pra depor, como o irmão do Rony Lessa. Ele foi convidado a prestar esclarecimentos hoje cedo, lá no Rio de Janeiro. Então, é um avanço nas investigações, mas, claro, fica sempre a pergunta de quem mandou matar Marielle Anderson, que isso também, claro, a gente quer saber. Essa é a pergunta que todos nós queremos saber. Deixa eu chamar a Juliana pra gente conversar também. Juliana, eu queria saber se você tem alguma atualização da operação. E a gente acabou de ouvir agora o Lênio, quando ele falava sobre o nome da operação, né? Operação Elfis, que significa Deusa da Esperança. Ele mencionou que muito provavelmente deve ter novidade, alguém deve ter soprado alguma coisa. Enfim, que a Polícia Federal tem novas informações. É o que ele comenta com a gente. Você conseguiu apurar mais alguma coisa, Juliana? Bom dia. Bom dia, Vivian. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no ICL. O que eu soube hoje de manhã sobre esse avanço, sobre essa operação, é que sim, se encontraram novas provas técnicas mesmo. Acredito que eles devem explicar de maneira mais detalhada, tanto agora nessa coletiva que vai começar aí do Ministro da Justiça, como depois tem uma outra na Polícia Federal, no Rio de Janeiro, às 11 horas da manhã. Mas parece que se encontraram provas mostrando que um bombeiro, que já tinha sido alvo das investigações em 2020, chamado Maxwell Simões, conhecido como Suel, e na época, em 2020, se descobriu que ele tinha participado da tentativa de se livrar das armas, do crime, das armas que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, o Anderson Gomes. Mas o que se descobre agora é que ele também teria feito campanas pra fazer vigilância da Marielle antes do crime. Ou seja, ele participou também do planejamento da execução da Marielle Franco. Foi isso que eu apurei com fontes da Polícia Federal, hoje de manhã, e acho que agora também tem ali um clima bastante confiante com relação ao avanço dessas investigações. Eu conversei com algumas pessoas no bastidor de manhã, estava muita gente bastante confiante de trazer, de fato, novos detalhes que mostrem quem são os mandantes. Vívia? Super importante isso que você acabou de falar. A gente volta nisso já já. Eu só queria pingar com a Heloísa, porque começou a coletiva. Vamos ouvir um pouquinho do Flávio Dino, do Ministro da Justiça, então. Acerca do esclarecimento desse terrível crime, decorrido já há cinco anos. Essa colaboração, hoje, se dá mediante essa atuação conjunta das Polícias Federais, especialmente da Polícia Federal e da Polícia Penal Federal, com o Ministério Público do Rio de Janeiro. E eu começo exatamente agradecendo a todas as equipes, tanto da Polícia Federal, quanto da Polícia Penal Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro. O que ocorreu hoje? Nós tivemos uma delação, uma colaboração premiada, do senhor Elcio, Elcio Queiroz. Como todas as senhoras e os senhores sabem, há alguns anos, essa investigação gira em torno desses dois personagens, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. O senhor Elcio Queiroz fez uma delação premiada, essa delação foi já homologada judicialmente, e essa delação que resultou na operação de hoje no Rio de Janeiro. Nessa delação, o senhor Elcio revelou a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa. Com isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo o que aconteceu na execução do crime. Então, certos aspectos, certos detalhes da investigação, sobre os quais pairavam dúvidas, a partir da delação do senhor Elcio, essas dúvidas se acham removidas, porque há a convergência entre a narrativa do Elcio, em relação a outros aspectos que já se encontravam de posse da polícia. Então, o senhor Elcio narra a dinâmica do crime, ele narra a participação dele próprio e do Rony Lessa, e aponta o Maxwell e outras pessoas como copartícipes desse evento criminoso no Rio de Janeiro. A partir daí, claro, as instituições envolvidas terão os elementos necessários ao prosseguimento da investigação. Não há, de forma alguma, a afirmação de que a investigação se acha concluída, pelo contrário. O que acontece é que há um avanço, uma espécie de mudança de patamar da investigação. A investigação agora se conclui em relação ao patamar da execução e há elementos para um novo patamar, qual seja a identificação dos mandantes do crime. Naturalmente, há aspectos que ainda estão em investigação, em segredo de justiça. O certo é que, nas próximas semanas, provavelmente haverá novas operações derivadas desse conjunto de provas que foi colhido no dia de hoje. O outro assunto que eu abordo é que nós temos, na Amazônia brasileira, especialmente no estado do Amazonas, uma crise de segurança pública envolvendo disputa entre facções, e nós estamos hoje avançando, por intermédio da Polícia Penal Federal, na transferência de presos do sistema penitenciário estadual para o sistema penitenciário federal. A expectativa da Polícia Penal Federal... Vamos trazer, Luísa Vilela, agora, para a gente conversar um pouco, porque as falas foram super importantes, essas falas que a gente acabou de ouvir do ministro Flávio Dino. A Elô está se posicionando, vamos ouvir, então, aqui a Juliana. Juliana, ele trouxe coisas muito importantes aqui para a gente. Ele disse que houve uma delação premiada, então, do Elcio, e que o Elcio apontou a participação do Maxwell preso hoje, inclusive, que foi essa delação que culminou nessa operação de hoje. E acho que o super importante que ele trouxe também é que haverá novas operações, e que muda de patamar agora a investigação, né? Que agora vai se apurar os mandantes, né, Juliana? Só uma coisa aqui, para mim, não sei se para vocês também, ficou claro que com a delação desse Elcio, está esclarecido quem matou, quem foram os assassinos. Me deu a impressão que aí já não há mais dúvida da polícia, né? Agora é para os mandantes mesmo, porque tinha dúvida. Será que teve mais participação? Parece que fica restrito a esses três. Mas é isso mesmo? Foi o que eu entendi também, Juliana. Eu acho que o Chico traz esse ponto que eu acho que é inicial para a gente explicar, acho que muita confusão dentro desse caso, até para o público, né? E esse é um primeiro ponto bastante importante na medida dessa delação premiada, que é, enfim, acho que deve deflagrar todo esse novo momento da investigação. Ou seja, ele assume que fez parte da execução, né? Ele era apontado ali, acho que como o motorista que dirigiu o carro para o Rony executar e disparar contra a Marielle Franco. Ele vai, lembra aquela confusão de que ele entra na casa, entra com o carro, no Vivendas da Barra, que também é o condomínio onde o Bolsonaro, né? Bolsonaro, nosso ex-presidente da República, tem uma casa, morava até ser presidente da República. E ele depois, eles dois se dirigem para o centro do Rio de Janeiro, 14 de março, à noite, para aí então cometer o crime. Acho que esse é um primeiro ponto que vem com a delação premiada. E aí, acho que dentro até do que eu trouxe aqui na minha entrada um pouquinho antes, que é a participação do Maxwell, o Suel, né? Ele também então envolve agora, né? Traz esses detalhes sobre a participação do Maxwell no crime. Essa delação deve ser bastante importante para subsidiar, né? A busca pelos mandantes e acho que a coletiva da Polícia Federal, sobretudo, vai ser bastante interessante a gente tentar entender o que é possível para também não atrapalhar a investigação. Imagino que muitos aspectos nem seja possível compartilhar nesse momento justamente para não atrapalhar o andamento. Mas acho que esse primeiro ponto da participação deles, porque o que se tinha antes eram provas técnicas, né? O Ministério Público do Rio de Janeiro tinha rastreado todo o caminho das armas, da pesquisa que o Rony e o Elcio faziam para tentar saber informações tanto da vereadora como da sua rotina. Descobriram todo o caminho deles até fazer... O momento que eles vão na... Onde a Marielle estava dando palestra, né? Juliana, o ministro Flávio Dito está respondendo as perguntas. Pela Polícia Penal Federal, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público. Essa delação foi produzida aproximadamente 15 a 20 dias atrás. Ela foi submetida ao processo judicial de confirmação dessa delação. Ela já se acha homologada pelo Poder Judiciário. Portanto, todas as formalidades foram atendidas relativamente a... Tem algum problema, pessoal? Só um minuto, por favor, tá, pessoal? Juliana, vamos voltar contigo e eu te aviso assim que o ministro voltar a falar. Tem algum problema ali? Eles estão resolvendo alguma coisa técnica, eu imagino? Acho que é de áudio e a gente já retoma com ele. Eu te aviso por aqui. Vamos retomar teu comentário, por favor. É uma coisa que eu acho também importante a gente esclarecer aqui agora, enquanto a gente espera o ministro voltar, que a questão da federalização, veja, como esse crime acontece, né? Acontece no Rio de Janeiro, o andamento dele é estadual, né? Porque ele não é um... Assessinato não é um crime federal. Então, essa delação foi para a Vara, que já cuida dos casos, da morte, né? Já cuida do processo do Rony Lessa e do Elcio Queiroz, que é no tribunal do Rio de Janeiro. Então, assim, acho que também um pouco a federalização agora, inclusive, atrapalha esse processo, sabe? Porque aí é tirar dali, é mexer dentro dessa situação. Então, assim, acho que agora está tendo uma coisa que nesse caso não teve até o momento, que é colaboração. Ou seja, a Polícia Federal está colaborando com o Ministério Público do Rio de Janeiro e juntos eles conseguiram, dentro do próprio processo que já corria, fazer um avanço de investigação. Ou seja, apoiar tecnicamente sem ter que mover as instâncias do judiciário, que são bastante burocráticas e lentas, né? Então, é interessante saber que essa delação está homologada, está em andamento, a investigação a partir da delação premiada, mas também, assim, até por ter ocorrido uma operação policial hoje, né? Mandado de busca e apreensão e emitido por juiz, né? Então, assim, não tinha nem como hoje isso não estar homologado para que essa operação acontecesse. Mas ela é recente, né? O ministro fala que faz 20 dias, então, que o Elcio decidiu fazer essa colaboração. Mas ela, de fato, é um fato novo, importantíssimo para a investigação da Marielle Franco, porque até então eles se recusavam, né, a admitir tanto o Elcio como o Rony sobre a própria participação deles no crime e também dar qualquer informação, detalhes, né? Eu estou, assim, aqui bastante curiosa para poder ler essa colaboração. Não sei se será possível tão cedo, Vivi. Pois é, é uma delação feita, como você comentou aí, há pouquíssimo tempo, o ministro acabou de falar coisa de 15, 20 dias. Eles estão presos há quanto tempo já, Juliana? Eles estão presos desde março de 2019. Um ano depois do crime, teve uma operação logo ali na semana em que se completava um ano. Gente, desculpa, eu também estou aqui. Mas a gente continua te ouvindo, não tem problema. O áudio não caiu. Então, um ano depois do crime, né, eles foram presos na semana em que se completou um ano do crime. E desde então, respondendo vários processos. Porque também se descobriram outros crimes, né? O Rony Lessa também foi acusado por tráfico internacional de armas e, enfim, participação em crimes do jogo do bicho, assassinatos. Enfim, entrou dentro da seara dos crimes das milícias no Rio de Janeiro também. Mas eles estão presos desde março de 2020. Tanto o Elcio quanto o Rony Lessa. Você comentava também no teu primeiro comentário. Deixa eu só explicar para quem está nos acompanhando. Tem um problema de áudio ali na coletiva. Então, por isso, está demorando um pouquinho. Eles estão organizando isso. Já, já, gente. Voltamos, voltamos agora. Então, vamos lá. ...quanto a esse evento ocorrido hoje no Rio de Janeiro, com cumprimento do mandado de prisão e sete mandados de busca e apreensão. Em fevereiro desse ano, houve a determinação de ingresso da Polícia Federal nas investigações. A Polícia Penal Federal também mobilizada com esse objetivo. E houve um trabalho conjunto entre a Polícia Federal, a Polícia Penal Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro. Esse trabalho conseguiu produzir várias provas, provas novas, sobre a dinâmica desse crime ocorrido há mais de cinco anos no Rio de Janeiro. Tendo como vítima Marielle Anderson e a tentativa de homicídio contra Fernanda. Em razão dessas provas colhidas, nós tivemos a delação, a colaboração premiada do senhor Elcio. Nessa colaboração premiada, ele confirma a sua própria participação, ele confirma a participação de Rony Lessa e ele traz os elementos relativos ao senhor Maxwell. E com isso, nós temos o encerramento de um patamar da investigação relativo à execução do crime. Nós temos outros aspectos que constam dessa colaboração, dessa delação e derivados das buscas e apreensões ocorridas hoje. É claro, portanto, que nós teremos dez dobramentos. Essa colaboração premiada ocorreu há aproximadamente 15, 20 dias atrás. Ela foi submetida aos procedimentos de homologação perante o Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Houve a homologação e com isso foi possível esta operação de hoje. O senhor Maxwell e outras pessoas comparecem à investigação em razão da participação na preparação, inclusive na ocorrência de campana, de vigilância, de acompanhamento da rotina da vereadora Marielle, e posteriormente no acobertamento dos autores do crime. Então, nós temos hoje uma fase muito importante de confirmação de passos dados anteriormente na investigação e abertura de uma outra fase em que, evidentemente, a derivação da delação premiada e das buscas e apreensões hoje realizadas vão conduzir a outras pessoas, outras pessoas que participaram, determinaram a ocorrência dos homicídios que foram aludidos. Então, as informações disponíveis nesse momento, as informações necessárias nesse momento, são estas. É claro que, progressivamente, com o andamento das investigações, nós teremos a apresentação de outros elementos de prova. O que é fundamental acentuar, destacar, é essa união entre as Polícias Federais, o Ministério Público e, obviamente, o Poder Judiciário, e assegurar à família, às famílias, à sociedade, que a investigação está em andamento e produzindo resultados. Nós não temos como antecipar novos resultados, porque, evidentemente, são diligências que ainda ocorrerão. Mas, obviamente, em razão deste avanço das investigações, outras diligências ocorrerão nas próximas semanas. Fábio Amato, TV Globo. Bom dia, ministro. Bom dia, diretor. Bom dia. Bom dia a todos. Sobre a operação de hoje, se podem dar mais detalhes sobre os alvos das operações de busca e apreensão, dos mandatos de busca e apreensão, se tivermos mais presos e conduzidos à Polícia Federal? Em relação a prisões, na verdade, houve uma prisão, que o ministro já aqui mencionou, e as buscas, eu não tenho os detalhes, os nomes de todos os alvos, mas, segundo fui informado há pouco, o sigilo de parte dessa investigação foi retirado, e, portanto, brevemente, vocês vão ter acesso a todo o conteúdo e todos os detalhes, endereços, enfim, onde houve as buscas. Tales Alcântara, Metrópolis. Bom dia. Eu queria saber a opinião do ministro. O que houve de diferente para vocês chegarem nesses resultados de agora, que o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do Rio de Janeiro não estavam fazendo? É uma soma, não há dúvida, de passos que foram dados anteriormente. Nós respeitamos todas as investigações já ocorridas, mas esse ingresso da Polícia Federal, das Polícias Federais, da Polícia Penal Federal, permitiu uma maior união. Então, sem dúvida, o elemento da união de forças foi decisivo para esse resultado. Eu mesmo tenho conversado com o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, o doutor Luciano, já falei com ele na manhã de hoje, cumprimentando pela participação do Ministério Público do Rio de Janeiro, portanto, não há nenhum tipo de competição, há uma união. Então, esse elemento é decisivo. E o segundo foi que, com a colheita de novas provas, isso levou à delação premiada do senhor Elcio. Então, a grande novidade, eu diria, que com certeza abre uma esperança nova para o caso, é a ocorrência da delação premiada do Elcio, porque elimina qualquer dúvida em relação à execução e aponta a dinâmica do crime, desde o início até o desfecho, inclusive itinerários, roteiros e assim sucessivamente. E isso permitirá o avanço das investigações a partir dessa grande novidade. Então, qual a síntese do dia de hoje? A síntese do dia é que a delação premiada do Elcio permite que você tenha informações, que a Polícia Federal tenha as informações, o Ministério Público tenha as informações, que conduzem ao esclarecimento de toda a dinâmica do crime e, evidentemente, de outras participações, que é o que todos desejam. A partir dessa delação premiada, claro que a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro terão as condições de encerrar definitivamente as investigações. Em relação à delação premiada, eu enalteço muito especialmente o papel da Polícia Penal Federal, que trabalhou durante muitos meses para que isso fosse possível. Só um complemento à pergunta... Isabela Camargo, Globoreus. Eu vou na delação. A investigação apontou alguma falha na investigação anterior na Polícia Civil? A pergunta do colega é sobre uma possível falha na Polícia Civil. Eu gostaria de me aprofundar melhor para entender os termos dessa delação do Elcio Queiroz. É novidade para a gente, pelo menos para mim, a participação da Polícia Penal nessa atuação. O ministro, o senhor conta que, na linha do tempo, a investigação chegou a novas provas que levou à delação. E não que a delação está levando a novas provas. Então, eu queria entender. Qual foi a postura da defesa, que também fez mudar o entendimento deles para uma colaboração, uma delação neste momento? Qual é o interesse da PEF? O que ele entregou? Sem que a gente entre no conteúdo, mas ele entregou provas? Entregou, sei lá, documentos? O que ele apresenta, de novo, que faz com que o senhor fique confiante para nos dizer que uma nova parte dessa investigação começa a partir de agora? A dinâmica é exatamente uma revisão da investigação anteriormente feita. Então, a Polícia Federal, nesses meses, trabalhou com as provas já colhidas e colheu novas provas. provas que indicavam ou confirmavam a participação do Elcio e do Rony. Lembremos que eles não foram julgados ainda. E havia uma tese de defesa no sentido de negativa de autoria. Então, a novidade é, as provas colhidas e reanalisadas pela Polícia Federal, de fevereiro para cá, confirmaram de modo inequívoco a participação do senhor Elcio e do senhor Rony. E isto conduziu a delação do Rony, desculpem, do Elcio, a delação do Elcio. E o Elcio, ao fazer a delação, confessa a sua própria participação, confessa ou aponta a participação do Rony e acrescenta a participação decisiva do Maxwell. Então, a delação premiada, ela é a conclusão das provas já colhidas anteriormente e ela é o início de uma nova produção probatória, que foi deflagrada hoje, com as buscas e apreensões. Então, os alvos da busca e apreensão estão relacionados à delação premiada do Elcio. Ou seja, a busca e apreensão, ela provavelmente, ao longo das próximas semanas, resultará na produção de novas provas, de corroboração, de confirmação do conteúdo da delação e também da indicação do próximo passo da investigação. Eu repito, evidentemente, que não há condições, inclusive por desconhecimento, minha, do doutor Andrei e do doutor Renato, de apontar novos passos. Isso seria errado e impossível. O que eu posso afirmar, senhoras e senhores, é que haverá novos passos. Exatamente a partir dessa novidade, que é a delação do senhor Elcio Queiroz. A prisão preventiva depende de materialidade e autoria, diz o artigo 312 do Código de Processo Penal. A novidade que levou ao pedido de prisão preventiva, que foi deferido pelo Poder Judiciário, foi exatamente a delação, em que se tornou inequívoca a autoria. porque a delação premiada sozinha não constitui meio de prova suficiente. Mas a delação premiada se soma a um conjunto que já havia sido apurado antes e, obviamente, o seu próprio conteúdo indica a confirmação da autoria. E isso tornou possível o pedido de prisão preventiva. Lembremos que o Elcio e o Rony estão no Sistema Penitenciário Federal e daí a participação da Polícia Penal Federal nessa negociação que ocorreu e que concluiu hoje com a realização dessa operação. Jonathan Ferreira, Rádio Itatiaia. Obrigado. Bom dia, ministro. Uma dúvida sobre essa nova etapa é que, depois de muito tempo, com essa saída, por exemplo, da Polícia Civil e dessa investigação, houve uma demora muito grande. A gente está no Rio de Janeiro há muito tempo acompanhando essa investigação. Vê que ela já, no início, apontou uma série de pessoas que teriam ligação com a milícia. Queria saber dos senhores o que deu para avançar em relação a essa questão da milícia envolvida. Se dá para dizer que o envolvimento da milícia denota algum tipo de motivação, seja ela política, enfim. E sobre todo esse tempo que já passou do crime, os senhores citaram o carro que foi destruído, havia também aquela suspeita das armas terem sido jogadas no mar. Com essa delação, os senhores acreditam que ainda é possível coletar algum tipo de prova ou material que dê para avançar sobre essa questão do uso das armas, enfim. E de, talvez, o envolvimento de mais pessoas na execução desse crime? Obrigado. Sem dúvida, há a participação de outras pessoas. Isso é indiscutível. Os fatos até agora revelados e as novas provas colhidas indicam, IFTO, indicam uma forte vinculação desses homicídios, especialmente da vereadora Marielle, com a atuação das milícias e do crime organizado no Rio de Janeiro. Então, isso é indiscutível. Até onde vai isso? É claro que as novas etapas vão revelar. Então, Rony, Elcio, Maxwell, participam de um conjunto. Esse conjunto está relacionado a essas organizações criminosas e milicianas que atuam no Rio de Janeiro, infelizmente. Última pergunta, ministro. Felipe Matoso, G1. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Quando a gente fala da delação premiada, você pressupõe, então, que a pessoa que fechou o acordo vai receber algum benefício. Quais são os termos dessa delação? Quais benefícios ele vai receber ou já recebeu a partir das informações prestadas? Obrigado. De fato, o Instituto da Colaboração Premiada previsto em lei pressupõe exatamente esse acordo. É claro que houve. mas as cláusulas ainda permanecem sob sigilo judicial, mas posso afirmar que o senhor Elcio continuará preso em regime fechado, inclusive onde se encontra. Então, há cláusulas de segurança desse acordo, porque, obviamente, é muito sensível, envolve outras pessoas, envolve pessoas que têm uma notória periculosidade e por isso mesmo o Poder Judiciário corretamente na nossa visão revelou ou quebrou o sigilo de uma pequena parte da delação, mas a maior parte da delação permanecerá em sigilo até a conclusão dessas operações exatamente pelo risco para todos os agentes públicos envolvidos na operação e para a eficácia do que todos nós desejamos. então é um evento de enorme importância o que ocorreu hoje, fruto de muitos meses de trabalho e esse evento de enorme importância que é a ocorrência da delação premiada, a confirmação de outros personagens, a confirmação da dinâmica do crime, a confirmação dos executores, permitirá, sem dúvida nenhuma, esse caminho que nós temos a convicção, a esperança, como é o nome da operação que conduzirá aos mandantes. Isso é uma resposta que o Estado brasileiro dá às famílias, destaco muito especialmente a família da vereadora Marielle, mas quero dedicar esse êxito às polícias federais, ao Ministério Público, todos que participaram esses anos todos da investigação, os vários delegados que atuaram, inclusive da Polícia Civil, nosso reconhecimento a esse trabalho, mas também enaltecer que isso permite que nós tenhamos, com esclarecimento definitivo, que ocorrerá uma proteção à atividade política, especialmente das mulheres no Brasil. A vereadora Marielle é um símbolo nesse momento de luta contra impunidade, é o símbolo de como a união das instituições consegue ter melhores resultados e ao mesmo tempo a elucidação do crime é um caminho para nós mostrarmos que há uma atitude estatal liderada pelo nosso governo, liderada pelo presidente Lula, de esclarecer todos os crimes e combater impunidade. nós temos dito e reiteramos não existe crime perfeito, não existe crime insolúvel. Quando o crime tem muitos anos de execução, é claro que a investigação é mais complexa, mas os passos concretos, efetivos, relevantíssimos que estão sendo dados mostram que nós estamos próximos a esclarecer todos os aspectos relativos a esse bárbaro crime, porque não há crime perfeito. Então, todas as pessoas que progressivamente forem sendo reveladas com provas da participação nesse crime serão entregues ao Poder Judiciário para o julgamento. Essa mensagem é a mensagem fundamental desse momento importantíssimo nessa investigação. Outras novidades com certeza ocorrerão nas próximas semanas. Pessoal, muito obrigado. Bom dia a vocês. A gente volta agora com a Juliana para a gente conversar um pouco sobre vários pontos dessa coletiva de imprensa. Eu acho que a principal dúvida que fica agora, Juliana, é quem são os mandantes e como chegar nesses mandantes. A gente tem aqui até uma notícia do Poder 360 dizendo que o ex-policial militar é o Silvio de Queiroz, portanto, que fez a delação. Ele visitou o Vivenda da Barra, que é o condomínio inclusive onde o ex-presidente da República Jair Bolsonaro tem uma casa pelo menos 12 vezes de janeiro a outubro de 2018 e ele já disse, agora já confirmou nessa delação que foi anunciada hoje a participação no crime. Então a gente já sabe quem matou a Mariela, a gente não sabe quem mandou matar a Mariela. Diga, Chico. Olha, e o Rony Lessa morava exatamente nesse condomínio lembrando que o filho 04 de Bolsonaro foi namorado da filha de Rony Lessa. Boa, bem lembrado. Isso é importante ser lembrado. Havia uma ligação mínima que seja, mas isso pode trazer esse ingrediente político naturalmente eu não estou acusando a ser investigado. a proximidade a proximidade de um dos assassinos porque o ministro acaba dizendo que ele é um dos assassinos do Rony Lessa e do Elcio Queiroz com o Rony Lessa e a proximidade com a família de Jair Bolsonaro não pode sumir do radar até que as investigações cheguem e digam não, não tem absolutamente nada a ver tudo faz parte do índice de coincidências incríveis mas é se é coincidência é só coincidência inclusive essa notícia agora que fala da visita do Elcio de Queiroz 12 vezes ao condomínio é de 2019 tá gente então isso já havia sido apurado lá atrás não é novidade agora não diga lá Juliana seu auge Juliana tá fechado boa tá, tamo te ouvindo tamo te ouvindo tá tudo certo era aqui tudo certo tá, vamos lá esse aspecto que você traz sobre ele ir ao condomínio ele é muito próximo ao Rony isso tá registrado na lista de entrada do condomínio ela foi apreendida dentro daquele momento em que se veio à tona a situação do depoimento do porteiro que disse que ligou pra casa do Bolsonaro naquela noite e depois enfim as perícias mostraram que de fato ele ligou pra casa do Rony Lessa na hora em que o Elcio entrou no dia do crime mas essa lista demonstrando que ele entrava frequentemente o Elcio entrava frequentemente no condomínio Vivendas da Barra ela vem dentro dessa desse caderno de anotações de entrada do condomínio que assim existem já várias provas que mostravam que botavam eles na cena do crime nos locais onde tudo aconteceu então a colaboração dele se soma e é por isso que ela é importante colocar uma colaboração assim solta já existiam muitos elementos que mostravam e demonstravam a autoria tanto do Elcio quanto do Rony Lessa como os executores e aí acho que é importante trazer aqui o Checo falou sobre essa questão da proximidade da filha enfim de uma eventual proximidade da filha do Rony Lessa com o filho do Bolsonaro eu só faço aqui o registro de que a filha do Rony Lessa sempre negou esse relacionamento né agora existem outras questões que envolvem a proximidade ali por eles serem vizinhos eu contei um pouco no podcast que eu produzi em 2022 sobre as relações do Bolsonaro com policiais bandidos enfim a maior é com o Adriano da Nóbrega que aí não está dentro dessa investigação né se chegou a se apurar a proximidade o envolvimento mas não se colocou de fato o Adriano da Nóbrega como um dos até esse momento né vamos ver o que que vem nessa delação do Elcio mas até esse momento depois de muita investigação não se colocou o Adriano dentro da cena do crime que envolve o assassinato da Marielle mas sim ele tinha uma proximidade com o Rony Lessa até pela polícia e tudo mais mas o Rony tem outros momentos de proximidade com o Bolsonaro e um deles é o Rony em determinado momento pelo envolvimento dele com o jogo do bicho ele foi alvo de um atentado a bomba e ele perdeu uma das pernas e aí ele precisou de uma prótese e para ele fazer esse tratamento com a prótese em determinado momento em 2000 fim dos anos 2000 começo de 2008 2009 eu acho se não me engano agora me falhou o ano mas é por aí no final de 2008 2009 o Bolsonaro intermediou um atendimento para o Rony numa clínica de reabilitação com um médico que tinha atendido também o Bolsonaro e chama atenção porque é uma coisa de uns 10 anos antes do crime então assim eles eram vizinhos ele também tinha essa questão de ter intermediado esse atendimento médico depois o Rony admitiu isso inclusive numa entrevista para a revista Veja mas tenta tirar um pouco da importância disso dizendo que enfim o Bolsonaro fazia isso por todos os policiais não encaminhou apenas ele para esse atendimento e que ele pouco usou especificamente esse atendimento médico mas também tem uma outra coisa que é enfim eu entrevistei um morador na da comunidade onde a Cari onde o Bolsonaro em 95 perdeu ele foi assaltado e uma moto dele acabou indo parar lá em Cari uma moto e uma arma e aí também o Rony Lessa era um policial bastante conhecido lá em Cari e aí uma dessas pessoas chegou a contar que o Rony teria devolvido a moto na hora em que em determinado momento essa moto foi devolvida quando soube que ela era de um deputado e aí teria sido o Rony Lessa que levou essa moto para o Bolsonaro de volta quando a polícia recuperou ela depois de uma operação assim bastante maluca porque a polícia disse que foi uma operação na verdade o que os moradores contam é que devolveram entregar negociaram essa entrega quando souberam que a moto e a arma eram do Bolsonaro então existem elementos que conectam sim o Bolsonaro ao Rony Lessa ao longo do tempo durante muitos anos e isso de fato nunca foi alvo de uma investigação mais completa da polícia é crime ter relação com um bandido não necessariamente mas é necessário olhar para tudo olhar para todo esse cenário e aí o Bolsonaro teve relação com vários policiais acusados por diversos crimes enfim quem quiser ouvir o podcast está em todas as plataformas de streaming eu conto bastante sobre essa relação com vários policiais mas especificamente com o Adriano e com o Rony Lessa só completando aqui Ju o Rony Lessa nessa época era cabo da polícia militar do Rio de Janeiro fazia parte até do BOP aquele grupo especial agora quem disse quem acabou confirmando esse vínculo do 04 do filho de Jair Bolsonaro para a filha de Rony Lessa foi o próprio Bolsonaro não sei se você se lembra ele disse em entrevista ah meu filho namorou todo mundo naquele condomínio porque não a filha do Rony Lessa quer dizer que eles se conheciam e que havia alguma proximidade como você diz aí foi ele que levou a moto de Bolsonaro que foi roubada para a casa do Bolsonaro foi Rony Lessa que fez isso esse aí é o Rony Lessa aparece aí agora foi Rony Lessa que fez isso que levou a moto ele era segurança Rony Lessa atuava também fazia bico como segurança de bicheiro e foi numa ocasião dessa que ele perdeu a perna num atentado então a proximidade isso que eu quero dizer não quero dizer que Bolsonaro a família de Bolsonaro esteja envolvida no assassinato mas que há uma proximidade não com Rony Lessa que você está falando Rony Lessa é uma proximidade que é a proximidade do clã Bolsonaro com todo este mundo do crime das milícias do escritório do crime isso vai ficando cada vez mais nítido é Rony Lessa é esse aí Fabrício Queiroz que sabe muito também e que anda sumido não é olha aí o Adriano da Nóbrega que foi morto foi condecorado por eles né então nós temos todo um envolvimento com o crime agora resta saber se houve alguma ligação em termos de envolvimento da família Bolsonaro com criminosos agora se houve algum envolvimento desta família alguma ligação com o crime é que resta ficar esclarecido que até agora pra mim não está paira uma dúvida tremenda nisso aí Juliana vou agradecer a sua participação obrigada super importante hoje pra nos entender nos ajudar a entender também essa grande revelação desse caso que há mais de 5 anos a gente espera uma resposta a gente se reencontra em breve por aqui bom trabalho pra você nas apurações boa manhã pra vocês bom dia pra todo mundo até mais gente até mais vamos voltar agora pra Brasília com a Heloísa Villela que acompanhou de pertinho toda a entrevista coletiva do ministro Flavio Dino eu queria te pedi Helo pra você apontar pra gente até pra de repente quem pegou agora o programa ou na metade entender quais foram as revelações e se você puder fazer um apanhado geral da coletiva de imprensa dos pontos principais e importantes sobre esse caso de quem mandou matar Marielle Anderson por favor Helo com certeza acho que a primeira coisa que a gente tem que destacar é o fato de toda essa operação hoje ter sido consequência de uma delação premiada foi a delação premiada do Queiroz do Elcio Queiroz que levou a esses mandados de busca e apreensão efetuados hoje ele já estava preso mas só agora segundo o ministro Flavio Dino por conta de provas que mostravam a ação dele nesse crime ele decidiu então contar tudo que sabia não só confirmou a participação dele mas também confirmou a participação do Rony Lessa e do Maxwell então foi uma segundo Flavio Dino foi um passo muito importante que agora esclarece toda a ação do crime tudo o que aconteceu na hora do crime segundo o ministro agora já é sabido das autoridades não existe mais dúvida alguma de como esse crime ocorreu Dino também apontou para o fato de essa delação abrir uma nova fase da investigação qual seja levantar todos os detalhes do que aconteceu antes do crime não só em planejamento quem fez o que durante esse planejamento mas claro chegando finalmente a pergunta que o Brasil inteiro se faz né gente quem mandou matar a Marielle e o Anderson que por acaso deve ter morrido nessa ação por acaso porque o alvo não era ele mas é importantíssimo então esse passo que a investigação deu hoje outro ponto que eu acho importante destacar é que vocês estavam falando mais cedo discutindo se houve uma federalização dessa investigação ou não o ministro Flávio Dino deixou muito claro que existe uma união de esforços então da mesma maneira que já vinha sendo feita uma investigação pela polícia civil ele deixou também muito claro com todas as palavras que agora existe a participação direta da polícia federal ele não diz que a investigação está a cargo das autoridades federais ele frisou mais de uma vez existe uma colaboração entre as autoridades do estado do Rio de Janeiro e da polícia federal ele inclusive disse que ligou pessoalmente para a promotoria pública do Rio conversou com o promotor então é uma colaboração segundo Flávio Dino agora ele também disse o seguinte não existe crime insolúvel e também não existe crime perfeito porém quanto mais tempo se passa mais complexa fica a investigação mas como diz o nome da operação que significa a esperança ele disse que tem claro toda a esperança de esclarecer todos os aspectos desse crime bárbaro como disse o ministro Flávio Dino então indicando claro que o objetivo final é chegar aos mandantes desse crime agora ele também deixou muito claro que espera nas próximas semanas mais avanços esse mandado de busca e apreensão de hoje esses devo dizer no plural vão produzir novas provas novas portas se abrirão para essa investigação esse é essa é a esperança esse é o objetivo de avançar com essa delação delação que foi feita a coisa de 15 20 dias já foi homologada segundo o ministro claro existe uma troca qualquer que ele não disse qual é porque você não faz delação segundo a lei sem oferecer algo ao delator então ele teria que herói teria levado algum tipo de vantagem algum tipo de favor ele leva alguma vantagem por ter feito a delação mas a gente ainda não sabe qual é o ministro mas deixou claro que ele continua preso e claro também como disse Flávio Dino existem outras pessoas envolvidas nesse crime que são muito perigosas ele deixou isso também muito muito claro então a gente fica imaginando que esse delator agora terá que ser muito bem vigiado até protegido porque ele é uma peça importante na solução desse crime eu queria te fazer uma pergunta eu estou vendo várias repercussões aqui nas redes sociais já sobre essa coletiva do Flávio Dino e acho que uma das mais importantes é lembrar que a investigação no Rio de Janeiro era uma zona que a investigação da Polícia Civil no Rio de Janeiro tinha vários problemas lá vivem inclusive chegaram a ouvir uma testemunha que apontou um suposto culpado que não tinha nenhum envolvimento no crime era uma testemunha plantada no caso e que depois esse depoimento foi retirado do processo mas eu acho que um trecho importante dessa coletiva do Dino é que nem toda a delação do Elcio de Queiroz está aberta parte significativa dessa delação ainda está em segredo de justiça a gente precisa saber por exemplo o que o Elcio de Queiroz foi fazer lá no dia em que a Marielle foi assassinada no dia do Vivenda no dia em que a Marielle foi morta foi lá fazer no Vivendas da Barra acho que isso é importante também né Elô a gente sabe agora mais sobre o que o Elcio de Queiroz tem de participação mas a gente não sabe toda a delação ele pode inclusive ter falado sobre os mandantes a gente não tem como saber ainda né é pois é aí a gente tem que imaginar né que se as autoridades federais fizeram um acordo de delação se a polícia fez um acordo de delação o Ministério Público aceitou esse acordo de delação é porque ele tem que trazer novos indícios novas provas que sejam importantes ele não pode simplesmente dizer ah eu participei acho que isso não resolveria nenhuma não fecharia nenhum acordo de delação ele trouxe informações e provas mais contundentes a respeito de todo o planejamento desse crime e possivelmente quem sabe até dos mandantes isso a gente espera né ou tenha colocado mais pessoas envolvidas denunciado a participação de outras pessoas que possam levar aos mandantes fato é que o ministro se mostrou muito positivo com a possibilidade de realmente desvendar tudo que envolve esse assassinato e claro né eles não poderiam fazer um acordo de delação premiada e revelar todos os fatos e as provas que foram delatadas porque é uma investigação que está em curso está em curso há cinco anos o ministro também foi muito diplomático cauteloso ao falar do trabalho feito até aqui pela polícia civil ele não quis criticar abertamente e não falou nem nada parecido né Deluca com o que você acaba de dizer obviamente mas a presença né a participação da polícia federal nessas investigações desde que a gente teve a eleição do presidente Lula deixa muito claro que se abriu agora uma nova um novo ritmo né de investigação que não existia acho que está patente para quem acompanha o caso cinco anos sem solução alguma e de repente depois de seis meses de um novo governo sete meses você tem a investigação andando com a participação da polícia federal então acho que os fatos dizem tudo né Deluca Música 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 Música